Fala galera, GameProfecer na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ó, Need for Speed Underground 1 com o Moiri Redux E o carro que a gente vai usar hoje vai ser o Honda Civic Aquela cor clássica que eu adoro usar nele com o neon dourado, fica top demais Eu dei uma mudada aqui no farol dianteiro e também dei uma alterada nos visivos Deixei um da Sparkle na frente e ali nessa parte de trás aqui ó, eu deixei um da NOS Ficou bem da hora, e o aro eu deixei pretinho, padrão né, vamos lá Hora a ponto, campeonato de circuito, dirija fundo em 3 voltas com tráfego intenso 6.250 hein Vamos lá hein, uh, a gente vai liberar o Honda S2000 O Civic que eu tô usando né, escolhi o carro certo pra eu ir pra cá hein Velhinho de Hondas E o Honda Civic eu optei por pegar agora, porque como ele já tá com um level 3 de transmissão Então eu creio que ele não vai ficar morrendo na quinta marcha, vamos dar uma olhada É, ele tá bem melhor, nossa É só botar o terceiro level de transmissão que ele fica muito AP E o Honda Civic é um carro muito bom, diga-se de passagem Ele é um carro que dá pra usar pra zerar tranquilamente Ele dá um pau tranquilo nos casos, ele é muito bom de curva Olha só Ah, fiz na moral hein, na verdade foi uma cagada né Mas se eu não me engano essa daqui é a National Rail E a versão normal dela, não sei se é invertida não Essa pista aqui é muito da hora velho Começamos bem o campeonato hein Apesar que velho, correr contra a S2000 é muito chato E creio que esses S2000 estejam todos com o body kit Vale anubada, ui ai ai Olha lá, ele já vai pelo corte de caminho, mas é o Honda Civic é outro nível Eu adoro usar esse carro Nos lead for speed de underground 1 e 2 é um dos meus carros favoritos É um carro muito equilibrado E a questão do para-choque, eu deixei a mesma Ainda tem o Huff Scoop pra colocar nele Mas velho, o Huff Scoop fica muito feio no carro Se eu precisar não vou colocar Se puder Bom, já peguei na distância do S2000, olha só velho Honda Civic tá onando os caras Só isso hein Hoje em dia é com 50 segundos Aí sim velho Vamos fazer essa curvinha na moral Que parece que eu aprendi a fazê-la Às vezes eu dou uma anubada aqui também Fiz errado, mas não dá nada Bora hein Nossa, olha o berro do carro Eu sei que o romp desses carros Eles são bem genéricos Diga-se de passagem Mas level 3 parece que fica da hora Fica bem mais bonito Só que não fica perfeito Como eu falei O romp genérico nunca vai ser tão bonito quanto o original Mas até que o ronco do Honda Civic No Underground 1 Level 3 é mais bonito que o do Underground 2 O do Underground 2 fica muito estranho velho O carro parece um mosquito Tá louco, fica muito fino o ronco do carro Bem estranho mesmo Mas vamos lá hein Tamo bem Tamo tranquilo Aqui tá meio ruim Mas esse carro é espetáculo hein Que é isso velho Beleza, a primeira já foi A primeira já foi o Jaros Ficou em segundo match E o Sleek Assim por diante Oito pontos Já começamos bem o campeonato Tem Vinic E corrida seguinte Como vocês puderam ver O aerofólio do Civic Tá diferente né Porque aquele Aquele aerofólio Que tava no Supra E nos outros carros Não combina com essa traseira do Civic Pelo menos eu reparei isso Então um aerofólio alto Que nem esse aqui Cai que nem uma luva Só que esses aerofólios Dos S2000 Tá horrível velho Que que é isso Parece um varal Estranho velho E essa névoa aí Essa névoa do mod Bem zoado Tem uns efeitos Que esse mod tem Que são bem estranhos Parece bug Normal né Mod gráfico é uma desgraça Tanto é que O gravador Que eu tava querendo usar nele Eu não tô podendo Eu tô usando o outro E velho Se vocês não estiverem percebendo Uma queda de qualidade Pra mim é bem cabreiro velho Porque Nossa Querendo ou não Eu tô perdendo qualidade Mas é por causa do jogo mesmo O jogo ele é bem chato E ele só me permite usar Um tipo de gravador Mas se eu tivesse usando o outro Que eu uso no Payback e tal Estaria com uma qualidade bem melhor Mas Querendo ou não Tá com uma qualidade decente É bem top Mas eu sou bem chato nessa parte de qualidade Entendeu Pra mim é tenso Mas espero que vocês estejam curtindo A qualidade da Da gravação mano Vamos lá hein Já peguei a distância Você é louco velho O Civic tá Tá que tá velho Seis marchas Até tinha esquecido né Ai 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 Na verdade o carro fez isso sozinho tá Quando a gente ia soltar o acelerador Ele deu uma quicada E já jogou de lado na parede velho Mas eu tinha me esquecido que Com três marchas ele É com três levels de performance De transmissão Ele liberava a sexta marcha Por isso que a quinta marcha Ele não morre que nem Como se tivesse level 1 Level 2 de transmissão Ainda bem né cara Porque porra É tenso cara É tenso demais Quando a Civic Anteriormente Ah desgraça Quem já usou sabe né Mas agora velho Isso é louco hein Tá no level difícil ainda Só que lógico né A gente não chegou naquele level Que a gente tá acostumado Que é um Uma loucura O Civicão tá jogando de lado Bem ali velho É um carrinho bom de drift Eu gosto bastante do Honda Civic Por ele ser tração dianteira Eu fico de cara Ele é muito bom A gente dá aquela entradinha Já que a gente tá bem demais aqui Isso aí 290 quase O carro tá incrível hein 11 segundos deixamos Segundo colocado Pontuação e vinil exclusivo Ele é a coisa que mais libera né Incrível que pareça Cara e o S2000 Eu até esqueci de comentar O S2000 nesse jogo Ele é muito da hora né Ainda mais porque Só tem nesse jogo o S2000 Nos outros Need for Speed Pelo menos do Quarteto Fantástico Não tem ele Só que velho O Honda 2000 Nesse jogo Ele é um carro pesado Esse que é o problema O Civic dá de 10 a 0 Nele nas curvas E é bem mais equilibrado O S2000 Ele é bom pra drag É um carro muito top Pra drag Pra drift também Se eu não me engano Ele é muito bom Eu vou pegar ele velho Mas não vai ser Um carro que eu vou usar Pra zerar O carro que eu vou usar Pra zerar Ainda vou decidir Mais pra frente Não vou dizer né velho Só que o S2000 O Civic tá aí né O Civic tá aí Porque tipo assim Querendo ou não No final Não importa o carro que tu for O jogo vai ser muito difícil Então velho O que vale ali no final É a habilidade Caraca hein Corriguinha de 4 voltas agora Essa corrida aqui Vai ser bem mais difícil Porque o adversário Já tá aí hein Já tá mostrando a que veio E eu pra variado Aquela anubada né Decida de ir morrer Eu sou uma desgraça O adversário já se ferrou Eu vou rodar ele Ai quase que eu rodei Eu vou seguir ele aqui hein Vou contra a mão Vou dar uma de vida louca No contra a mão Nós sabe como é que faz né velho Olha a desgraça Quase que eu Quase que eu dei de frente A gente sabe Bater de frente com os carros Isso que é verdade Bora lá hein Os adversários também Parece que quando o jogo Adiciona mais voltas As corridas ficam mais difíceis Por incrível É que parece Como eu falei velho As corridas de 6 e 7 voltas Elas conseguem ser As corridas mais difíceis Do jogo Não sei se Vocês se reparam nisso né Mas pra mim velho Essas corridas São as mais quais Porque como o cara Tem que manter A qualidade Digamos O jogo Proporciona uma dificuldade A mais Porque porra Se o cara der Errar só um pouquinho Já era velho Pra recuperar É uma desgraça E é difícil Manter a volta Certinha toda hora Pelo menos Eu sempre dou uma No bar em cada volta Questão de sorte Mesmo Pra mim Pelo menos Vou pegar uns pontos De estilo Olha aí hein É o rei Dos pontos de estilo Que que é isso hein Ai 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 Velho Que filha Que eu tirei agora hein Que que é isso Hoje eu tô Tô bom de tirar fina Nos carros Ó Caraca Dirigindo perigosamente Na contramão E velho Quase 5 mil pontos de estilo Só ali hein Ó Nossa velho Ai Essa parte é chata Pra caramba Penúltima volta E eu tô só brincando Velho Que que é isso hein Nos pontos de estilo Eu tô reinando agora hein Que que é isso mano Fora que Toda corrida Eu quero ter que fazer Muitos pontos Pra poder liberar As capas de revista Eu já tinha comentado isso antes né Isso é bem chato do jogo Porque Como eu falei né Querendo ou não As capas de revista É um jeito de platinar o jogo Sei que nessa época Não existia esse termo Mas Digamos né Digamos era isso Olha aqui 7 mil pontos Um minutinho cada volta Caraca Essas corridas são muito da hora Os circuitos do Underground São os melhores Na moral São corridas curtas e diretas Não tem aquela frescurinha não Muito top mesmo Por isso que Eu curto também Porque é mais disputado Como uma corrida mais curta As voltas Querendo ou não Um errinho é fatal né Pra tu recuperar depois Só se tu Botar um hack no carro aí Fazer um Uma Uma paradinha aí pro carro Render cada vez mais Mas é tenso Tanto demais Beleza hein Pegar uma distância boa Querendo ou não 5 segundos Esse level de jogo aqui É muita coisa velho Muita coisa mesmo Mas também pra perder É rapidinho Aê pô Show de bola Show hein Nossa velho Esse campeonato aqui Foi tranquilão Será que tem mais uma corrida? Não Essa era a última Liberamos o S2000 Como combinado Só dá uma olhada nele aqui Na garagem No carote digamos né Onde é que ele tá Tá aqui ó Esse é o queridão hein S2000 Épico né velho Pô O S2000 é um carro muito bonito Eu mesmo Acho ele muito espetacular E vamos ver A gente tem um mano a mano No drag Que é bem chato Contra um Supra Se eu não me engano Tem um circuito E um carro por volta Então por que não É Vamos fazer então O drag vai Mano a mano É uma corrida drag De um contra um O segundo lugar é o último Vamos ver quantas vezes Eu vou reiniciar esse aqui velho Porque Supra na drag É um saco Suprão anda demais velho Demais demais mesmo Bora lá hein Concentração Uh Arranquei errado Arranquei errado Já vou no vaco do cara Nossa Ele já disse assim Já fiz cagada né Pra variar Mas o adversário Dá uma babiada ali hein Ai vai carro Boa troca perfeita Meu cara Tá vacilando demais Meu ele deu nocaute No carro Que cara cabaço Nossa Ele perdeu o controle Do carro Que que é isso Filhão Cara ele bateu O Stan Perdeu o controle Do carro Como assim É muito difícil Acontecer isso Entrada de ar De nível 3 Oh desgraça Só ver dessas Entradas de ar Nossa Eu odeio essas Entradas de ar Mas Fazer o que né Tem que colocar Vamos ver aqui Nível 3 né Nível 3 Nossa É muito feio isso aqui velho Ele aumenta a reputação Mas não aumenta tanto Eu nem vou colocar isso aqui velho Tem que chegar nas 5 estrelas Se eu não me engano O carro Mas dá pra chegar De outras formas Com certeza A gente tem aqui agora Tem quem aguenta mais Um carro por volta Vou e sobre a ponta Ponte elevadiça Esse Essas duas corridinhas Eu vou deixar pro próximo vídeo E velho Eu tô ligado Espero que esse circuito aqui Vai ser muito cabuloso 6 voltas Vai ser o bicho Eu não quero voltar não Mas galera No vídeo de hoje era isso Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleça os links Vai estar na descrição Do vídeo também Beleza? Falou E até mais Se inscreve no canal E até mais